Olha gente, vamos começar trazendo aqui uma informação que uma operação movimentou o Cascavel hoje de manhã. Mais de 30 policiais saíram para as ruas em uma ação contra o tráfico de drogas. A reportagem que você vê é de Rebeca Branco e Darlan Lima. Cinco pessoas foram presas e cinco mandados de busca e apreensão cumpridos. O Macil e a Ivonete, eles são os fornecedores. Então, basicamente eles fornecem cocaína. Tanto que alguns dias atrás, se não me engano ainda no mês passado, ambos foram presos em flagrante em situações distintas justamente pelo crime de tráfico. O Macil e a Ivonete faziam a entrega para o Vinícius e o Luciano. O Luciano, ele vendia por de mãos próprias e o Vinícius também por mãos próprias, mas utilizava-se do Cleberson, conhecido como Dodó, o Batatinha, que é um adolescente e o Tiago para fazerem as vendas. Então, as pessoas entravam em contato com o Vinícius, ele ou entregava ele mesmo a droga ou senão ele informava qual desses três que ia fazer a venda daquela, vamos dizer assim, daquele entorpecente que ele estava vendendo. Os acusados eram investigados desde setembro. Há três semanas, dois homens que faziam parte do grupo foram presos. Além dos cinco presos de hoje, um adolescente também foi apreendido. O grupo se dividia entre os bairros Morumbi e Colmeia, mas a venda não acontecia nestes locais específicos. Os usuários entravam em contato com os fornecedores pelo celular e por mensagem ou ligação solicitavam a quantia de droga que era entregue em vários locais da cidade. Vão ser feita a quebra de sigilo dos telefones, não é? Para nós não macularmos as nossas provas e os usuários encontrados nos celulares, porventura encontrados, serão intimados para vir à delegacia e eles responderão o crime de uso, artigo 28 da lei de drogas. Trinta e dois policiais trabalharam na operação que continua.